E neste fim de semana teve sequência, foi levado ao presídio aqui em Blumenau. Neste fim de semana o funcionário da FAEMA, que foi preso suspeito de cobrar propina de empresários para não aplicar multa em uma construção que estaria irregular. Deixa eu fazer um contato agora com Romulo Balbinotti, que está lá em frente à Prefeitura, para atualizar essas informações para a gente. Neste fim de semana, neste domingo, aconteceu a audiência de custódia e o juiz entendeu que havia indícios suficientes para mantê-lo preso preventivamente. Romulo, é isso? É isso, Joelson. O histórico do Carlos Alberto Gonçalves não é dos melhores. Por isso que o juiz de plantão decidiu então decretar a prisão preventiva dele. A audiência de custódia que aconteceu no sábado, ele foi autuado em flagrante na sexta-feira, acusado de exigir propina para não dar multa a empresários que estão realizando uma obra no bairro Fortaleza. Portanto, o Carlos Alberto Gonçalves acabou sendo preso. A gente tem um áudio aí que a gente teve acesso, inclusive a gente já exibiu aqui no Balanço Geral no último sábado, de uma negociação dele com esse empresário. e nesta negociação ele exige, portanto, propina para não efetuar multa nesta obra. Vamos acompanhar então um trecho deste áudio. O Silvio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Escuta, acabei de sair do terreno ali agora, tá? Tirei umas fotos ali, eu estou te esperando, não deixa anoitecer, tá? É, eu não consegui retorno deles ainda, tá? Cara, vai sobrar, eu estou avisando. A gente está tentando fazer, vai sobrar para eles e vai sobrar para o cara da terraplanagem, tá? Eu vou cobrar, vai dar 5 mil de cada um, tá? 5 mil para o cara da terraplanagem, 5 mil para o dono do terreiro, vai dar 15 pau de multa. Não deixa anoitecer. Até 5 horas da tarde, aquilo que a gente combinou, eu vou multar em 15 mil reais. Vai sobrar para todo mundo. O Silvio passou para nós 5 mil, aí depois passou 3 mil, isso é muito dinheiro? 3 mil é muito dinheiro para vocês? Então toma multa de 20 mil, irmão. Eu vou fazer o quê? O que infligiu foi vocês, não foi eu. Eu estou aqui para fiscalizar e para ajudar vocês. Não, mas pode ser a metade de hoje, a metade de segunda, que a gente não tem tudo, entendeu? Vamos fazer o negocinho certinho para a gente ser feliz. Bom, está aí então o áudio do Carlos Alberto Gonçalves, que era gerente de fiscalização da FAEMA, e imediatamente foi exonerado do cargo ainda na sexta-feira, exigindo propina para não aplicar multa em cima desses empresários que realizam esta obra no bairro Fortaleza. E por isso que a gente está aqui com o presidente da FAEMA, o Éder Paron, que vai falar com a gente, Éder, sobre essa decisão que pegou muita gente de surpresa, inclusive vocês. Boa tarde. Boa tarde a você, Alexandre, e a todos os telespectadores da RIC Record. Realmente um fato lamentável, o fato esse ao qual o município de Blumenau, o governo municipal, não comunga, não tolera. A gente cria vários tipos de procedimentos, várias formas de controle desse tipo de atitudes, canais de comunicação com a comunidade, canais de denúncias que nos auxiliam a combater esse tipo de situação. Então, no exato momento que a gente ficou sabendo, na sexta-feira, a partir do momento que o delegado comunicou à FAEMA, a gente foi até a central de polícia, aguardamos a chegada, a comunicação à família e a chegada do seu defensor. E tão logo o defensor chegou, comunicamos que a FAEMA estaria realizando, no exato momento, a exoneração dele, para contribuir totalmente com a lisura das investigações, com a transparência das investigações. E colocamos toda a FAEMA à disposição do delegado, os equipamentos que estavam sendo utilizados, telefone, computadores, para que a gente possa definitivamente apurar esse tipo de situação. E que, se culpado for, obviamente, com todo o direito, a ampla defesa é o contraditório, mas que, se culpado for, pague pelos eventuais crimes cometidos. Bom, ele já havia sido condenado por furto qualificado, né? Pagou pelo que fez e tal. Ele vinha sendo investigado por vocês? Vocês tinham alguma ideia de que ele poderia estar praticando algum ato ilícito dentro da FAEMA? Não. Anteriormente a essa atuação da Polícia Civil, nós não tínhamos nenhuma denúncia e nenhuma materialidade comprovada de que havia esse tipo de indício dentro do órgão ambiental. Na verdade, em relação à fiscalização da FAEMA, é muito importante que se diga que ele é um cargo comissionado, é o gerente de fiscalização. A fiscalização da FAEMA nunca teve esse tipo de denúncias. São dez fiscais que atuam lá diuturnamente na melhoria das questões ambientais, combatendo crimes, cortes de vegetação, terraplanagens irregulares. Então foi a primeira vez que aconteceu, a Polícia Civil estava acompanhando o caso, pode fazer a prisão em flagrante e a FAEMA contribuirá com tudo que for necessário para apurar a verdade dos fatos. Tá certo. Muito obrigado ao presidente da FAEMA falando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. E só um detalhe, viu, Joelson? A nossa equipe conversou com o delegado Lucas Gomes de Almeida, lá da terceira DP, que comandou, então, este flagrante, né? E ele disse que efetuou a prisão deste servidor, do ex-servidor agora, né? Com base no artigo 317 do Código Penal. Por ele solicitar e prever, esse código prevê o seguinte, solicitar ou receber vantagem devida. Ele não chegou a receber o dinheiro, né? Mas só o fato de ele ter solicitado essa propina, isso já se caracteriza como corrupção passiva. Pena que pode dar de 2 a 12 anos de reclusão para o Carlos Alberto Gonçalves. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok. Muito obrigado, Romulo. Bob Notch, né, nos atualizando esta informação. O funcionário, o ex-servidor, ele já tinha sido preso, né, na semana passada, na sexta-feira. No fim de semana aconteceu audiência de custódia, no domingo, e o juiz entendeu que, sim, haviam indícios suficientes para mantê-lo preso preventivamente. Quando se fala que é preventivamente, não tem um prazo para mantê-lo preso. Agora vai seguir o inquérito. Esse inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. o Ministério Público se entender que realmente, né, aconteceram, houve todas essas irregularidades, aconteceu esse crime, né, o crime foi cometido mesmo, essa corrupção passiva com base no artigo 317. Aí o Ministério Público encaminha essa denúncia para a Justiça, para que ele tenha o devido processo legal, para que ele tenha direito ao contraditório, apresente à sua defesa, enfim. Agora, está preso preventivamente, era gerente de fiscalização. Então, como gerente de fiscalização, ele teria o dever, inclusive, de fiscalizar os fiscais e não ele sair cobrando, né, pedindo dinheiro indevidamente de uma situação que estaria irregular, né. Se ele estava vendo que tinha alguma coisa irregular, chamava algum fiscal, foda-se, ó, vai até lá e tal, vamos regularizar. Mas isso dentro da legalidade. A gente sempre lembra o seguinte, deixa eu lembrar, eu comento sempre aqui que o serviço público, eles têm princípios constitucionais. Legalidade, o servidor público só pode fazer o que a lei permite. Impessoalidade, não pode favorecer este ou aquele. Outro princípio é a questão da moralidade. Olha aí a situação, né, Clara, está pedindo indevidamente moralidade, princípio constitucional. A questão da publicidade tem que divulgar os seus atos, o servidor público, o gestor público. E ainda, eficiência. O serviço público, ele precisa ser gerido com eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, são cinco princípios constitucionais. Institucionais, nesse caso, é óbvio e ululante que esses princípios não foram respeitados.